No quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre duas consultas públicas que pretendem fortalecer a participação social. As sugestões podem ser enviadas até o dia 6 de setembro. E o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Por essas consultas públicas, é possível apresentar sugestões para duas propostas que vão definir formas para aumentar a participação da sociedade na formulação de políticas públicas do governo federal e também dos governos de estados e municípios que adotarem esta ideia. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Pedro de Carvalho Pontual, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bem, por que é que se decidiu criar formas, mecanismos de aumentar, de aperfeiçoar a participação da sociedade nessas formulações de políticas públicas? Boa noite. Boa noite. Na verdade, nós já temos vários mecanismos de participação, como são os conselhos, as conferências, as ouvidorias, as audiências públicas, as outras consultas públicas. Mas, ao criar uma proposta de uma política nacional de participação social, nós queremos transformar isso em método de governo, ou seja, que isso se torne uma prática no conjunto do governo. E, ao fazer isso, nós pretendemos, de um lado, aperfeiçoar os mecanismos já existentes. Segundo, criar novos espaços de participação dos cidadãos, particularmente utilizando das novas tecnologias, das tecnologias das mídias livres, do software livre, no caminho de uma participação mais direta dos cidadãos. E, terceiro, promover uma melhor articulação entre todas essas ferramentas de participação. E aí surge a ideia, justamente, de um sistema de participação. Isso no âmbito do governo federal, esta política. Agora, o Compromisso Nacional de Participação Social, que é o outro documento que está em consulta, ele visa buscar a adesão de estados e municípios justamente a estas diretrizes. Porque nós temos o convencimento de que a participação social nas políticas públicas é, em primeiro lugar, um direito do cidadão. E, em segundo, ele, sem dúvida, contribui para que as políticas, os programas e as ações do nosso governo estejam de melhor qualidade, estejam mais sintonizadas com as verdadeiras necessidades e anseios da população. O que é que pode apresentar sugestões nas consultas públicas? Todo cidadão e cidadã brasileira pode apresentar sugestão através do endereço eletrônico www.psocial.osg.gov.br. Nós criamos, inclusive, um ambiente em que a pessoa entra no documento, por exemplo, da política e ela pode opinar em cada um dos artigos. Então, tem um balãozinho ali azul, ela clica no balão, por exemplo, no artigo 4º. Ela quer complementar, ela quer discordar. Ela pode tanto ler os comentários das outras pessoas que já participaram da consulta, como acrescentar comentários seus e o mesmo vale para o documento do compromisso. Então, é um processo de consulta em que a pessoa pode se posicionar com bastante especificidade em relação a todos os elementos da proposta, além de poder dialogar com os outros que também já estão fazendo comentários e proposições. Tá bem, então agradeço a Pedro de Carvalho Pontual, da Secretaria-Geral da Presidência da República, pela entrevista. E, Renata, relembrando, as pessoas que quiserem participar com comentários ou sugestões devem acessar na internet o endereço psocial.osg.gov.br. Renata.